Nós vamos para a segunda parte da nossa série Hashtag Inclusão, que fala sobre o autismo. Pode rodar! E no último episódio da nossa série Hashtag Inclusão, nós começamos a falar sobre o autismo. Conhecemos a história da Gabi Livon, que descobriu ser autista na fase adulta da vida, depois que o filho dela também foi diagnosticado com um transtorno. Segundo um levantamento do CDC, o Centro de Controle de Doenças e Prevenção do Governo dos Estados Unidos, uma em cada 110 pessoas tem autismo. E hoje nós vamos falar sobre as redes de apoio, que são extremamente importantes no processo de tratamento dessas pessoas. Bom, eu me chamo Rodrigo, sou o pai do Joaquim. O Joaquim foi diagnosticado com autismo aos dois anos de idade. Hoje ele já está com quatro anos, vai fazer quatro anos. Desde cedo ele começou a dar sinais. Então, ele sempre foi muito quietinho, não sorria muito, não chorava muito. Chamou muita atenção em um episódio que aconteceu de uma festa, aniversário dele de um ano, e com um acidente, um espeto quente, pegou na perninha dele e fez bolha, marcou a perninha. E ele não chorou, não senti dor, foi uma queimadura séria até, mas ele não sentiu dor. Quer dizer, ele não chorou, não sei se provavelmente ele sentiu dor, mas não sabia reconhecer o que era aquele sentimento. Então, foi a partir dali que começou a chamar a atenção para algumas coisas. Você pode me dar esse aí, então? Eu vou pegar esse aí para mim. Encontrar um profissional especialista nisso foi um pouco difícil. Mas hoje, Rio Preto já tem uma... A cidade já tem um suporte um pouco maior até, apesar de fazer pouco tempo. Com o conhecimento, a gente descobriu uma rede um pouco melhor. Mas até chegar nisso, foi bem complicado para a gente chegar nos especialistas. Os pais precisam buscar o suporte deles mesmos, porque a gente trata muito os filhos, mas a gente esquece de se tratar. Então, buscar um apoio psicológico, buscar profissionais que possam dar esse suporte para que você cuide bem do seu filho. O mais importante é olhar para o autista como uma pessoa capaz. O SEMA é um centro de convivência educacional do autista. Nós atendemos aqui crianças autistas no contraturno escolar. Essas crianças, elas estão matriculadas na rede regular de ensino do município. E elas frequentam o SEMA no contraturno. Então, se eles estudam de manhã, eles vêm à tarde. Nós trabalhamos com oficinas para desenvolver as habilidades necessárias para que a criança tenha autonomia, para que a criança consiga desenvolver as habilidades necessárias para o aprendizado. Cada criança tem uma necessidade. Cada criança é única. E cada um precisa desenvolver algum tipo de habilidade para que ele consiga aprender, para que ele consiga ter autonomia. A importância é que é esse olhar específico. O Arthur, aos três anos de idade, ainda no ensino infantil, começou a apresentar algumas características. De socialização, ele brincava sozinho no meio das crianças, mas ele se isolava. E também o contato visual, a verbalização, ele falava muito pouco. E aí a escola, num trabalho conjunto com a saúde, levantou a hipótese do espectro autista. E depois foi fechado o laudo dele. Fazem dois anos que o Arthur frequenta aqui o centro de convivência e tem sido maravilhoso. Então, o Arthur agora é uma criança mais desinibida, começou a socializar melhor com as outras crianças. A parte da coordenação motora fina, que é bem prejudicada no autista. Todo esse processo está sendo muito bem desenvolvido. Calma, vai dar certo. As crianças conseguem desenvolver, elas conseguem alcançar ali, cada uma no seu tempo, o objetivo esperado. Para as que ainda estão sem diagnóstico, mas têm a hipótese, procurem um atendimento médico, corram atrás, porque quanto mais cedo começar o tratamento, mais fácil o desenvolvimento. Primeiro, a inclusão, ela é necessária e ela é uma realidade. A inclusão não tem volta. Ela é necessária para que a sociedade aprenda a conviver com essas pessoas e a gente só consegue lidar quando a gente convive. E no próximo episódio da nossa série Hashtag Inclusão, vamos falar do preconceito e dificuldades enfrentados por quem tem nanismo. Muito bem, está aí a nossa série, feita com tanto amor, com tanto carinho, para alcançar o maior número de pessoas e para tocar a gente também, lá no fundinho, né? Lá no fundinho, pensando, será que a gente está pondo em prática? Será que a gente está agindo corretamente, fazendo a nossa parte? Vamos lá, cada um pensa aí um pouquinho mais.